Oi pessoal, acabei de assar aqui uns pãezinhos deliciosos, agora eu fiz aqui uma caldinha de açúcar daí eu vou passar uma caldinha de açúcar e jogar um pouco de coco ralado que vai ficar ainda mais gostoso que os nossos pãezinhos gente, eu cortei eles assim, não ficou muito igual, ficou bem desigual o tamanho mas é pra gente tomar aqui um cafezinho, então tá tudo certo, é só passar agora a caldinha pra ele ficar bem molhadinho aqui pra ele jogar o coco em cima gente, com um cafezinho, cafezinho com leite ou um chazinho, isso aqui é uma delícia se você nunca fez gente, deixa aí nos comentários que eu vou deixar a receita aí na descrição do vídeo pra você que quer a receita, você copia aí e faça bem, é bem facinha a receita vou molhar bastante, ele tá bem quentinho, acabou de sair do forno e aí vou jogar a caldinha, espalhar ela bem, e daí vou colocar o coco ralado o coco ralado, gente, o que eu tenho aqui é um coco fino, umedecido e agora é só vim aqui ó, com o coco ralado ó, gente, o coco ralado fino, coloca por cima aqui a gosto, tá? gente, eu vou tirar uma aqui pra vocês verem que maravilha de pão ficou tá quente, bastante quente olha gente, bem fofinho tá muito quente, mas eu preciso tirar uma aqui pra mostrar pra vocês a textura desse pão olha gente, só não vou comer agora porque tá muito quente só quero mostrar pra vocês que fica maravilhoso aqui esse pãozinho, tá? ó, bem fofinho feito tudo na mão, gente, não foi cilindrado foi batido só na máquina de fazer pão e enrolado aqui na mão espero que tenham gostado, até o próximo vídeo gente, esse pãozinho que eu fiz aqui é nota 10 olha que delícia de pãozinho, gente com esse coquinho ralado em cima fica uma delícia se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários que eu coloco a receita, tá bom, gente? tchau!